Enquanto você aguarda mais histórias com a turma, outra charge sobre cenas do cotidiano. Deixe o like, comente e obrigado pela audiência. Fonseca, é você! Aline, há quanto tempo? Tá na empresa ainda? Fonseca, você... Eu fiz um downsizing no meu padrão de vida e estou passando por um período sabático aqui debaixo do viaduto, fechando um ciclo e me preparando pra novos desafios. Fonseca, você tá em situação de rua? Eu não uso essa expressão porque não colabora na manutenção de um mindset vitorioso. Aline, eu estou experienciando a rua. Fonseca, peraí, você fez post, dia desses no LinkedIn, sei lá, dando a entender que tinha ficado mais rico na pandemia. E fiquei? Você não é pobre quando não tem dinheiro, você é pobre quando não tem sonhos. Fonseca, todo mundo na empresa gosta de você. Tá, você entrou numa onda chata, meio coach, pediu as contas pra empreender, mas poxa, se eu postar uma foto sua no grupo... Aline, muito obrigado, mas você vai estragar meu processo. Situações difíceis constroem pessoas fortes. Já dizia Richard Dennis. Se ocorrer uma perda desestabilizante, sempre coloque um tempo entre a perda e a sua próxima decisão. Sua família, Fonseca, Isa... Deixei partir. Ela te largou nessa situação? Me largou, Aline. O homem que controla seu destino sempre se encontra no exato local em que ele mesmo se colocou. Fala comigo direito, Fonseca. Vocês se separaram? Sim, mas tá tudo bem. Pior do que um colaborador insatisfeito que se vai, é o colaborador insatisfeito que fica. Colaboradora, sua mulher, caramba, Fonseca, acorda, não deu certo. Ainda, o processo pode ser lento, mas desistir não o acelera. Olha, você não tá legal. Ha, Aline, tô te entendendo. O invejoso não quer o que você tem. Ele quer que você não tenha. Eu, inveja de você? Tá lá, no mesmo emprego, supervisora. Diretora. Já? Parabéns, diretora, mas sem coragem pra empreender como eu. Coragem pra empre... Fonseca, eu só lamento. Não, não lamente, lute. Já dizia Mandela, a coragem não é a ausência do medo, é o triunfo sobre ele. É, não tá mesmo precisando de nada. Eu? Eu? Claro que eu não quero nada de você. A pior ambição do ser humano é querer colher os frutos daquilo que não plantou. Não seria você precisando de ajuda? Não, eu tô bem. Foi um prazer te rever. Tchau. Aline, não há como fugir quando aquilo de que se foge mora dentro da gente. Aline, coragem em ir com medo. Comece! Aline, não espere pela coragem, ela te encontra no caminho, ouviu? A coragem é um caso de amor com o desconhecido. Coitada, nasceu pra ser empregada. Boa tarde, o senhor gostaria de fazer parte de um time vencedor de colaboradores que com sua consciência social e senso de cidadania está ajudando a alimentar aqueles que têm fome? Desculpe, amigão, só tenho uma nota de 5. Tá ótimo! Boa tarde, o senhor gostaria de fazer parte de um time vencedor 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 Tchau.